O crime foi nessa casa perto das 5 horas da tarde na comunidade de Linha Gaúcha, zona rural de Capanema. José Marciano Han, 28 anos, de nacionalidade argentina, foi morto com golpes de faca. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram José já estava morto. Peritos do Instituto de Criminalística foram ao local e fizeram o levantamento para esclarecer o crime, que também está sendo investigado por policiais civis. O corpo de José foi encaminhado e necropsiado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.